Com permiso, meu canto é pra ti, mil graças, irmão Guarani. Por teu ensino, terunho, que pelo chão da minha pátria, se preciso, cerro meu punho. Mil graças, te amigo e te, pela paz, tem mágoa, além, que tanto ensinaste ao branco. Embora ele nunca aprendesse a ser mais justo e mais franco. A cruz patriarcal, a fé ordenada, em meio em seu rastro a ganância com a espada. E o sonho cristão de amor disciplina, em um silêncio de sete ruínas. E o sonho cristão de amor disciplina, em um silêncio de sete ruínas. E o sonho cristão de amor disciplina, em um silêncio de sete ruínas. Com permiso, meu canto é pra ti, mil graças, irmão. Mil graças, irmão Guarani. Mil graças, irmão Guarani. Sim, mil graças, irmão Guarani. E veio em seu rastro a ganância com a espada E o sonho cristão de amor, disciplina Mingou no silêncio de sete ruínas A cruz patriarcal, a fé ordenada E veio em seu rastro a ganância com a espada E o sonho cristão de amor, disciplina Mingou no silêncio de sete ruínas E o sonho cristão de amor, disciplina Mingou no silêncio de sete ruínas Mil graças te amigo e te Por esse encanto avanhe O sonho cristão de amor, disciplina